Pois não, tá? Você deve ter que ir à chuva? Eu não Tá tudo normal Gerenciamento De transmissão Bora, bora, bora Muita vista Muita vista Muita vista Muita vista Muita vista Muita vista Enviando mensagem Pra Deus e todo mundo Aqui também Muita vista Muita vista Muita vista Vem Tá amanhecendo Eim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Rapaz, quase, hein? Olha lá. Arrancou a tinta o caminhão. Ih, vai arrancar o retrovisor. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Você tá doido pagodeiro. Caramba. O carro deu uma porrada no caminhão que jogou longe. Siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Siga em frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A loja vai ver ele bastante aqui É? A lungulação à vista Essa lungulação à física é o bicho Tem que matar o cara né Tá desburacada? Soa bicho Continue Rivalve Viva A opa Poster�� Ona Coat Rapaz, mas anda que é um atordoado Eu estou acostumado a andar com 5 caminhões depois de você rodar no América É, acostumado com os bicudos, né? E a estrada bem estreitinha, né? Bem estreitinha E cheia de ondulação, hein? Vire à direita e depois continue em frente Você está doido, pagodeiro? Rapaz, coisa muito séria, cara ? Rastais... 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 Caraca, mano, sem o picape Hoje foi um ó Pra passar o dia Por que? Porque a divisão já acabou Mas claro, tinha pouca carga, né? E o Thor resolveu andar bastante a semana? Eu chorando porque Porque tinha Não tinha deixado pra ele, é mole Cara, a gente vida demais Ele fez bastante Umas carguinhas a semana, não fez? Fez sim É, eu vi que só aquele dia ele fez umas 3 De madrugada Momento que tu acostuma A fazer só picape, só picape, só picape O bagulho vai Vai muito rápido É porque as cargas de picape às vezes demoram Siga em frente E depois vire à direita Vire à direita General Pico, descoberto E passei o sinal vermelho Siga em frente Aqui é sinal Olha a piscina aí Olha a piscina aí Vai chegar aí? Não Bate tudo bem Falei no sinal mesmo Hermano É, eu já tô Virei no sinal mesmo Falei no sinal mesmo Falei no sinal even Falei no sinal mesmo Escoberto M Falei no sinal mesmo Vamos ver quem é que vai aparecer hoje Essa é a terceira Fiz uma de manhã Uma de tarde E essa agora Vai tudo na média De 40 minutos 50 minutos Teve uma de uma hora e meia É, teve uma de uma hora e meia Mas é Tudo válido mesmo Essas aí menores Porque é só uma entrega É só uma viagem Bom, vamos encontrar uma nova rota Vire à esquerda Vai encontrar nova rota nada Fiz uma de manhã No mapa Do ProMods ProMods Offline Aí fiz uma com a escaninha 112 da TGS Aí depois De tarde teve outra Que eu tava preparando um perfil Pra jogar com a Com a convidada especial Aí eu botei o vorro A mesa não ronco maneiro Isso tem um robo assim Caraca, olha Jesus Buscando tudo atravessado No meio da rua Prepare-se para virar a esquerda Tô vendo esse jipe que passou a virar a esquerda Calculando uma nova rota Agora eu tô no 372 ainda Ai, ai Passou pela polícia? Passei, passei Passei, tem um cara com Com a carga arrebentada No meio da rua Esse mundo de buraco na estrada Você tá doido Aí eu gravei uma de manhã No ProMods com a 112 Uma de tarde Uma com o vorro Lá no EA E agora essa aqui No Seibo Já tá no Na estrada já Estamos na estrada Tá vindo você? Vai entrar também? Ah, é porque Eu coloquei aqui Não sei qual é o nome da Luzinha que pisa aqui Vou colocar no caminhão lá na frente Isso é LED É o LED 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 strobe? Isso LED strobe Ah, já tá aqui LED strobe Ele acende quando eu ligo o giroflex? Isso Exatamente É Só apertar o O Siga em frente Olha o carrinho Vai piscar que é uma beleza Vai é Eu quero ver o lag O lag? É Dá lag você pra caramba? Não dá lag não Ah, pra ti não dá não? Não E tu não pensa nos amiguinhos não? Tão tá de sacanagem Tem que pensar nos amiguinhos Caminho, é impressão minha ou os caminhos Dão uma jogadinha de você? É, não vou dizer que é impressão sua não Nas curvas os caminhos parecem dar uma jogadinha de você da gente? Sim, é Parece os KBMP, pô Caraca, aquela saída do túnel lá matou a pau Mas também eu vinha que vinha bem no meio da pista, né, cara? É Mas você denuncia ele, não denuncia? Não, não denuncia ele, não Ah, eu não sei O contrário é porque é bom denunciar, porque se às vezes ele te denuncia, você é banido, ele não É Banido E aí Ah, quanto carro estacionado, cara É por isso que eles balançam tanto ali nas estradas, só buraco 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 Não é fácil não Vai trabalhar amanhã, Rocha? Trabalho Amanhã é sexta ainda, mano Caraca Siga em frente Eu era pra ter levado as folhas do sindicato Hoje eu não levei Ano que vem Vai ter um descontinho a mais Na matura Vai pagar sindicato, não? É, eu tava Tava fazendo a isenção Lá, né, mas É, eu pago Eu não Os caras correm, correm pra gente Correm nada Aqui pelo menos, corre, cara Os caras são demais Aqui nós usamos aquela UGT Que é o sindicato UGT Sempre tem o secretário deles Ou alguma coisa Sempre ajudando Aham E o candípio comendo grana Ah, tem que passar um pouco, né Molhar os pneus do Orvalho Nosso cliente espera a entrega muito em breve É que nós ficamos um tempão esperando o Diorges e ainda não apareceu É ótimo É ótimo Tem em frente E depois Vem à direita Vem à direita E aí pelo menos tu acorda, né Vamos lá Vamos ver se a árvore tava Se a grama tava alta É ruim Vai atrasar se der com o que jeito Ah, vai Tá na metade do percurso Tá na metade do percurso Ó o contraplux aí Ó o buzão Ó o buzão É, ó o outro aí Boa noite Boa noite Bom Bom, e você? Bom? Bem também, graças a Deus Isso aí Live pra live Bom, e você tá no Pro Mods aí Não tem uma do Sable Ah, tá, eu tô no Pro Mods aqui Pro Mods, tio Vê o cara correr, Roça Um ricos que correu Um ricos que correu É? É? É, lá Que barba de idade Não tem um ricos que correu Ah, tá, eu tô no Pro Mods aqui Não tem um ricos que correu Não tem um ricos que correu Ah, tá, eu tô no Pro Mods aqui Ah, tá, eu tô no Pro Mods aqui Agora que tá quase Mais dez minutinhos É Será que o truque ligado Tá, com o truque ligado Não pode ser desligado É? Siga em frente E depois vire à direita Vire à direita Ai É pra virar à direita Não bater direito Rapaz, mas tirou tinta do carro, tá? Eu vi Coitado que ela até parou Claro Matou, cadê o coração? Matou, cadê o coração, né? Jesus Siga em frente Vire à direita Liga em frente. Suavinha a viagem, suavezinha, bem tranquila. É, fora os buracos na pista aqui, não é muita curva, né? Não, mas o que? Só do mapa não ter aquele sobe e desce lá do EAA, já tá valendo muito. Não, mas tem gel que tem. Segura aí, segura aí. Eu segurei. Eu tô vendo a cor do para-choque, parece que é vermelho, ficou vermelho. Sim. Olha, comprou um golzinho, né? É, comprou um golzinho. É, comprou um golzinho. Então, agora, continuamos. Vamos lá. Vamos lá. Se tinha algum lagarto tomando o sol na beira da estrada, morreu tudo. Candinho matou tudo. Continue à direita, e depois tire à direita. Eu quero pegar um batatório, não é? É, pegar um batatório. Não era a curva-sol que a gente passava ali? Sim, à direita. Eu estava fazendo a manobra ali para pegar a rotatória. Fui lá fazer a abertura para fazer a curva. Ainda bem que você mesmo está gravando hoje. Fui lá. Fui lá. Fui lá. Legenda Adriana Zanotto Olha o borvão que está aqui em cima Borvão? É, dedo do reboque Rapaz Eu avisei para ter cuidado Em curvas a gente não vai cuidar dos caminhos Eles batem da gente É, o final estava vermelho Lá e aqui E eu achei um Eu vi do vento Matou Uma família coitada Meu Deus do céu A cravoteira Sai você Vai 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 E Olha o cara de novo É, ele se bateu nele Mas eu sei Mas aí ele vai arriscar Chegar perto ainda Ele Quer comprar prejuízo Comprar prejuízo O que rapaz É o PT, o carro Olha o outro Vindo aí Olha o outro Vindo aí Vindo aí Vindo aí Vindo aí Vindo aí Vindo aí Quebrou Quebrou a ponta de eixo Quebrou a ponta de eixo Quebrou a ponta de eixo Vindo aí Vai vai para a piscina não Virem à direita Ah é muito baixa a piscina ainda Seu bagulho passa Na beira da pista Caraca Ta louco Só dinheiro indo embora Só dinheiro indo embora Olha o mercedão aqui na perna Olha o port de na esquina Caraca Caraca Corre É bem na esquina aí Virem à esquerda Ah Da hora Show de bola Corre Rosário Rosário Piga em frente Gs E 4 E 5 5 7 5 7 5 A CIDADE NO BRASIL 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 Siga em frente 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 Fechando por aqui, eu passo o link para você, valeu? Ok Eu to assistindo, ta rodando ai a live Ta, ta rodando sim Eu escrevi aqui Olha o velho, noob ali, olha Não, ai eu ta assistindo, tava limpo